E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E agirmos para a notícia? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, a Spany Enix e a Crystal Dynamics anunciaram as datas para o beta de Marvel Avengers. Segundo revelado pela empresa, de acordo com o Gematsu, será em 7 de agosto que o beta fechado começará, inicialmente apenas para a PlayStation 4 e para quem reservar o jogo. Após esse período inicial, o beta fechado chegará ao Xbox One e PC em 14 de agosto, antes de chegar a todos os jogadores interessados. A partir de 21 de agosto, qualquer jogador poderá jogar o beta. 7 de agosto, beta no PlayStation 4 para quem reservou o jogo. 14 de agosto, beta no Xbox One e PC para quem reservou o jogo. E 21 de agosto, o beta aberto. Esta amostra de Marvel Avengers permitirá descobrir o jogo e ajudar a equipe de desenvolvimento a recolher informações importantes, especialmente porque você vai experimentar diferentes tipos de missão, sistemas de progressão e loot. Quanto ao jogo em si, ele será lançado em 4 de setembro. E aí pessoal, prontos para jogar o beta de Marvel Avengers? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.